E aí, pessoal, tudo bom? Vocês têm que ficar atentos nesse vídeo aí. É uma mega construção. Vamos falar hoje do Eurotúnel. Liga a França à Inglaterra. É uma das maiores obras também feita aí pelo ser humano. É absurdo, é absurdo o tamanho dessa obra. Vocês vão ficar impressionados aí. Um abraço do Tartaruga. O Eurotúnel é um túnel submarino que proporciona o acesso entre a França e a Inglaterra. Considerado pela Sociedade Americana dos Engenheiros Civis uma das sete maravilhas do mundo moderno, o Eurotúnel é um dos mais grandiosos projetos de infraestrutura do continente europeu. Nesse vídeo iremos mostrar o Eurotúnel, um túnel ferroviário submarino com 50,5 km de extensão, cuja ferrovia proporciona acesso entre França e Inglaterra, atravessando uma barreira geográfica entre os dois territórios, o Canal da Mancha. A viagem tem duração de 35 minutos, com velocidade média de 160 km por hora. Acompanhe conosco. O maior túnel submerso do planeta é uma das sete maravilhas do mundo moderno. O Eurotúnel, também chamado de Túnel da Mancha, é um exemplo de como o avanço da engenharia pode expandir horizontes e contribuir para o desenvolvimento econômico da sociedade. Com 50,5 km de extensão, sendo 38 km abaixo do mar, o túnel liga a Folkestone, no sul da Inglaterra, a Coqueres, no norte da França. Aliás, mais do que conectar os dois países, essa mega obra agiliza o transporte de bens dentro do continente europeu e impulsiona o turismo permitindo viagens em qualquer condição de clima. Para se ter uma ideia, 26% das mercadorias comercializadas entre o Reino Unido e Europa continental passam pelo Eurotúnel, o que representa um valor de 138 bilhões de euros por ano. Porém, o principal impacto do túnel é a drástica redução no tempo de viagem no trecho. Antes de sua construção, para ir de Londres a Paris era preciso percorrer um trajeto de cerca de 6 ou 7 horas, por meio de trem e de balsa. Com o Eurotúnel, é possível fazer a mesma viagem em 35 minutos, de trem. O engenheiro francês Albert Mathieu apresentou a primeira proposta para construir um túnel no Canal da Mancha. Isso foi em 1802. E o projeto dele incluía uma ira artificial no meio do caminho para a troca de cavalos. Nos anos seguintes, houve várias tentativas de concretizar um projeto similar. Contudo, a proposta para a obra como conhecemos hoje só surgiu em 1909. E sua aprovação aconteceu em 1973. Dois anos depois do início, crises econômicas forçaram a paralisação das obras. O projeto foi retomado em 1984 e as obras efetivamente iniciaram em 1988. A inauguração do Eurotúnel aconteceu em 1994. Ou seja, quase 200 anos depois da primeira proposta. O túnel da Mancha é composto por três túneis, cada um com 50 quilômetros de extensão, perfurados a uma média de 40 metros abaixo do fundo do mar. Os três túneis são paralelos entre si. O Eurostar, trem para passageiros, e o Le Chantel, que transporta carros, caminhões, ônibus e motos, usam os dois túneis externos. A ventilação e o acesso profissional acontecem por meio do túnel de serviço central, que é menor. Os dois túneis ferroviários têm aproximadamente 7 metros e meio de diâmetro e 30 metros de distância. Cada um possui uma via única, linha elétrica aérea, catenária, e duas passarelas, uma para fins de manutenção e outra no lado mais próximo do túnel de serviço para uso em caso de evacuação de emergência. Além disso, as passarelas existem para manter o trem em pé e em linha reta de deslocamento, no caso improvável de um descarrilamento. Os equipamentos mecânicos utilizados nos túneis são 550 quilômetros de tubos, dois sistemas de ventilação, um sistema de resfriamento com as duas plantas de resfriamento, um coletor de incêndio com dois enormes reservatórios em cada extremidade e suas estações de bombeamento, 600 portas de passagem cruzada e as portas cruzadas gigantes, um sistema de drenagem com seis estações de bombeamento. As pistas e catenárias têm 200 quilômetros de trilhos, incluindo 100 quilômetros nos túneis e 176 pontos, incluindo quatro cruzamentos, 950 quilômetros de cabos catenários. O fornecimento de eletricidade possui duas subestações conectadas às redes britânica e francesa para fornecer os 25 mil volts para ação e os 21 mil volts, trifásicos, para os demais equipamentos fixos, 175 subestações secundárias, alimentação de alta, média e baixa tensão, 350 quilômetros de estruturas de apoio e mais de 1.300 quilômetros de cabos nos túneis bem como 20 mil luminárias. Para construir o Eurotúnel foram usadas nada menos que 11 tuneladoras, máquinas de perfuração de túneis, conhecidas no Brasil como Tatuzão. As escavações começaram em 1988, com cinco tuneladoras no lado francês e seis no lado britânico. Os Tatuzões começaram a trabalhar primeiro no túnel de serviço, para que os engenheiros pudessem ver como eram as reais condições do solo. Um dos principais desafios do projeto era garantir que tanto o lado britânico do túnel quanto o lado francês realmente se encontrassem. Sonares e radares analisaram o trajeto para definir o ponto do subsolo onde os túneis seriam construídos. No entanto, com um projeto tão grande e único, ninguém tinha certeza de que realmente funcionaria. No dia 1º de dezembro de 1990 comemorou-se oficialmente a junção dos dois lados no túnel de serviço. Em maio de 1991 ocorreu a junção do túnel ao norte, apenas um mês depois, a junção do túnel ao sul. As tuneladoras trabalhavam em um ciclo de escavação e revestimento, dois processos que não ocorriam ao mesmo tempo. Primeiro, a parte frontal girava para perfurar a terra. A lama e as pedras escavadas eram lançadas numa esteira instalada dentro da própria máquina, pela qual eram carregadas até a outra ponta. Depois, eram levadas à superfície por bombas, vagões e tratores. Em seguida veio o revestimento. Cada aro do túnel é formado por seis segmentos de concreto, fabricados nos canteiros de obras e levados por vagões até a parte da frente dos tatuzões. Ao chegar ali, o segmento era agarrado a vácuo por um sistema giratório, operado por um funcionário. Cada um dos seis segmentos era colocado em seu lugar, completando o aro de um metro e meio de largura. A furadeira se movia para frente por meio de cilindros hidráulicos, que utilizavam os aros como apoio para impulsionar a máquina adiante. Quando era hora de fixar um novo aro, os cilindros se retraíam, abrindo espaço para cada segmento. Após o segmento ser posicionado, os cilindros avançavam novamente, encostando no novo apoio. A máquina avançava a um ritmo de 76 metros por dia. Bombas de drenagem foram instaladas para retirar água vinda de infiltrações. Pequenos dutos ligando a parte superior dos três túneis foram instalados a cada 250 metros para aliviar a pressão do ar produzida pelo deslocamento dos trens. Dutos de água fria foram fixados nas paredes para garantir a refrigeração, controlando o calor gerado pelo atrito. Em dois pontos do trajeto enormes cavernas de intersecção foram montadas para permitir que os trens mudassem de um túnel externo para outro. A cada 375 metros, foram construídas passagens conectando esses dois túneis ao de manutenção. A colocação dos trilhos e a montagem dos sistemas elétricos, de iluminação e de comunicação aconteceram após a finalização do revestimento. O cruzamento do Reino Unido, entre os dois túneis ferroviários, é uma caverna alta o suficiente para suportar três ônibus de dois andares, daqueles tradicionais de Londres, um em cima do outro. A terra escavada do túnel é principalmente do período Cretáceo. Ou seja, muito tempo atrás, no mesmo trajeto do Eurotúnel, os dinossauros vagavam pelo que, então, era a terra. Como parte de programas de conservação e reprodução da fauna, diversos animais presentes na região foram realocados. Entre eles estavam, por exemplo, tartarugas gigantes, guepardos, cobras, pinguins, águias, tigres, tubarões, borboletas e lagartos. O Eurostar, trem de passageiros do Eurotúnel, viaja através do túnel a uma velocidade de 100 milhas por hora, 160 quilômetros por hora. Quando está fora do túnel, a velocidade chega a 186 milhas por hora, 300 quilômetros por hora. Um milhão de encomendas de e-commerce e entrega expressa viajam pelo túnel todos os dias. O trem Le Chantel transportou 60 milhões de carros desde 1994. Só em 2020, o Le Chantel carregou um milhão e meio de caminhões. Em 2020, 2 milhões e meio de pessoas viajaram pelo Eurostar. Assim encerramos mais um vídeo histórico em nosso canal contando um pouco dessa magnífica e revolucionária história da construção civil. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e, caso já seja inscrito, deixe seu like nesse vídeo e compartilhe sua opinião ou dúvida nos comentários ou entre em contato conosco através de nosso Instagram AndersonFranco010. Sua opinião será sempre bem-vinda, e suas dúvidas serão respondidas com muita atenção e carinho por nós. Até a próxima!